E hoje vamos te ensinar a identificar os dispositivos conectados na sua rede local. Da maneira mais simples que existe, você vai aprender a usar duas ferramentas que irão te mostrar todos os endereços IPs e MACs da sua rede. Você está no canal TecnoRadar 360. Descubra, explore, entenda tecnologia em 360 graus. Aqui trazemos dicas, tutoriais e reviews. Preparados? Então vamos lá! A primeira ferramenta é através do bom e velho Prompt de Comando, ou CMD, como muitos conhecem. Essa ferramenta simples, porém muito poderosa que o Windows disponibiliza. Pressione as teclas Windows mais R, como você vê na tela, ou digite CMD no menu iniciar. Digite o comando app-a e pressione a tecla Enter. Pronto, você verá a lista de dispositivos juntamente com seus endereços IPs e MACs. O comando app-a exibe a tabela app, Endless Resolution Protocol. Ao executar esse comando, o sistema apresenta uma lista de todos os dispositivos na mesma rede local, juntamente com seus respectivos endereços IPs e MACs. Agora, se você está em busca de uma alternativa mais completa, existe um programa extremamente simples, mas surpreendentemente abrangente e totalmente gratuito. E essa é a segunda ferramenta que vou mostrar. Esse programa é o Advanced IP Scanner. Trata-se de um programa de varredura de IP gratuito e de fácil uso, desenvolvido pela Formatec. Usando o programa Advanced IP Scanner. Bom, esse é um programa muito simples. Você pode instalar ele ou somente executar em seu computador. Após iniciar, ele já exibe por padrão sua rede, o endereço IP inicial e o último endereço IP válido. Vou clicar em verificar para que a varredura da rede comece. Pronto, a verificação começou. E na barra verde abaixo, podemos ver o progresso da verificação. Finalmente completou. Agora podemos ver todos os dispositivos conectados na rede, juntamente com seus endereços IPs, desde o endereço do modem de rede até pastas ou serviços compartilhados. Nesse campo de endereços IPs acima, caso queiram mudar o range de IPs para uma verificação mais específica e rápida, podem fazer também. Observe que nessa varredura coloquei apenas endereços com final de 1 até 20. Observe que dessa vez a verificação foi muito mais rápida. Então é isso, espero que tenham gostado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, para que esse vídeo ajude mais pessoas. E também acompanhe nosso site, lá você pode encontrar o passo a passo desse vídeo e também outras dicas, reviews, tutoriais e notícias sobre o mundo da tecnologia.